E o que é aderência? Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. É a capacidade que o pneu tem de agarrar ali, de se prender ao pavimento. Obviamente, você vai entender o que é aderência com alguns exemplos. Se você está com um pneu novo e com um pneu desgastado, qual deles oferece maior aderência, maior capacidade de se prender ao chão? Pneu novo. Se você está em uma pista asfaltada, ou então sem asfalto, sem pavimentação, qual vai oferecer maior aderência? A pista asfaltada. Se você está em uma pista molhada, em uma pista seca, a pista seca oferece maior aderência. Então, entendeu o que é aderência? É a capacidade do veículo se prender ali, o pneu se prender ao chão. E aqui, a gente vai falar de alguns fatores que interferem diretamente na aderência. A aderência está diretamente ligada aqui. Calibragem correta. Então, vejam aqui um exemplo de pneu subcalibrado. O que é sub? Sub é calibragem abaixo da pressão adequada. Pneus subcalibrados, eles ficam assim, dando cintura no pneu aqui. Esse pneu, ele tende a desgastar mais as laterais aqui da banda de rodagem e ele vai preservar aqui esse centro do pneu. Esse pneu, ele, nessa condição, você vai ter uma perda da qualidade aqui da aderência. Esse veículo não vai aderir adequadamente ao pavimento. Inclusive, vai consumir mais combustível, tá? Um pneu, nessas condições, exige do motor um pouco mais de força para o veículo se deslocar. Consome, inclusive, mais combustível. Então, subcalibragem é falta de pressão. Onde você deveria ter ali 30 libras no pneu, você tinha 20, 10, por incrível que pareça. Eu já vi pessoas andando aí com 10 libras de pressão num pneu e ele não percebia isso. O carro não desenvolve, fica pesado, consome mais combustível. Pneus é algo que a gente tem que calibrar semanalmente, pelo menos, tá? Aqui nós temos uma sobre, sobre calibragem. Sub é quando está abaixo da pressão. Sobre é quando a gente está acima. Tem mais pressão de ar aqui dentro que deveria. Onde deveria ser 30 libras, estava 40. É um exemplo. Óbvio que 40 é exagero. Talvez 32, 34 libras. O que que acontece? Esse pneu desgasta mais no centro da banda de rodagem. Preservando as laterais. Ele também vai ter uma perda de eficácia aí na aderência. Esse veículo não vai gastar mais combustível, tá? Até porque vai estar até quicando, né? No asfalto, tão solto que ele vai estar. Ele não vai gastar mais combustível, não tem esse problema. Mas ele vai desgastar os pneus aqui de forma irregular. Vai gastar o centro aqui da banda de rodagem. E vai perder capacidade de aderência. Agora a pressão correta, aí é a pressão adequada. Você vai olhar lá no manual. Se o manual do seu veículo está indicando 30 libras para os pneus de trás e 28 para os pneus da frente, é exatamente assim que você vai fazer. É importante observar também que essa pressão dos pneus, a calibragem, ela é variável. Ela varia conforme a condição que você vai conduzir o veículo. Se você vai fazer uma viagem em pista pavimentada, é uma calibragem. Se é pista não pavimentada, inclusive se for uma estrada sem pavimentação e molhada com lama, é outra calibragem. Se você está em uma rodovia, carro vazio e só você dirigindo, é uma calibragem. Se o carro está cheio, você mais cinco pessoas, inclusive com bagagem, é outra calibragem. Então tem que olhar no manual do veículo. Na sua prova do Detran, nunca vai perguntar assim, qual que é a calibragem dos pneus? Pode até perguntar qual que é a calibragem padrão, né? É 28 e 30. Essa é a calibragem padrão. Mas mesmo assim, eu nunca vi perguntar, não, calibragem padrão. Por quê? Porque não tem como ser taxativo ali na calibragem. Vai depender do tipo do pneu, do tipo do veículo, da condição que esse veículo vai ser usado, da circunstância, né? Se é vazio, se é pesado, se é em via pavimentada ou não pavimentada, se é pista seca ou pista molhada. Tem uma série de variáveis. Mas tudo isso você encontra no manual do proprietário. Então é muito comum, a gente vem em prova o seguinte, calibrar os pneus conforme a orientação do manual de fabricante do veículo ou do proprietário. Agora a gente vai falar aqui sobre o estado de conservação dos pneus. Como é que a gente sabe que um pneu já está na hora de ser trocado? É por essa indicação aqui. Está vendo essa siglazinha aqui, T-W-I? Isso é uma sigla em inglês que significa Tread Wear Indicator. Parece até aqueles comerciais da Tabajara, né? Tread Wear Indicator. Mas é o que significa, é o T-W-I. Eu preciso saber o que significa em inglês? Não, não precisa não. Só estou dizendo aqui para você ficar ciente. Mas é um limitador de desgaste. Vamos traduzir isso aqui para o português, né? É o indicativo de desgaste do pneu. Cadê ele? Ele está aqui, você está vendo esse autorrelevo? Se você vier aqui por dentro do friso do pneu aqui, para você pegar a chave do veículo e passar aqui, quando chegar nesse ponto aqui, você vai ver que tem um autorrelevozinho aqui. Esse autorrelevo é a borracha um pouquinho mais alta aqui que o friso, demonstrando aqui o T-W-I. Esse autorrelevo, ele tem 1.6 milímetros de autorrelevo aqui, de protusão aqui dentro do friso. O que significa isso? Quando você compra um pneu novinho, a banda de rodagem dele cá em cima aqui, até no fundo, ela vai ter aqui aproximadamente 8 milímetros de profundidade. Isso aqui. Ele vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Quando ele chega a 1.6 milímetros, é exatamente na hora que o desgaste chega aqui no T-W-I, esse indicador. E ele tem vários pontos. Olha, tem aqui também, tem aqui também, tem aqui também. Se você olhar com atenção na lateral do pneu, você vai ver a sigla T-W-I, escrita em algum lugar. Quando você ver aquela sigla, você já pode saber que os indicadores estão ali naquela direção do pneu. Então, você pega a chave do carro, passa aqui e você vai sentir onde é que está o T-W-I. Se a banda de rodagem já estiver desgastada ao ponto de chegar no T-W-I, significa que você tem que trocar o pneu. Porque um pneu com medida de banda de rodagem inferior, que é menor que 1.6 milímetros, se a banda de rodagem estiver com menos de 1.6 milímetros, é infração de trânsito grave, que é conduzir o veículo em mau estado de conservação. Se é 5 pontos no prontuário, o veículo vai ficar retido até a regularização do problema. Prestem muita atenção nesse nome aqui, aquaplanagem. Pode também ser chamada de hidroplanagem. O que é isso? É quando o veículo perde o contato com o pavimento em razão de uma fina camada d'água entre a superfície da pista e os pneus. Não é poça d'água não. Poça d'água acontece outro fenômeno, que é o travamento das rodas. É um espelho d'água, uma camadinha fina. Normalmente vai acontecer aonde? Pista plana, onde o escoamento da água não é adequado. Passou ali acima de 60 km por hora, o veículo já corre o risco de aquaplanar. O que fazer? Reduzir a marcha e movimentar levemente a direção para tentar retomar a aderência. O que não fazer? Frear. Prestem bem atenção nisso. Frear com o veículo aquaplanando, de jeito nenhum. Virar bruscamente a direção, nem no sonho. Como é que você sabe se o veículo está aquaplanando ou não? Olha o retrovisor interno. Se ele estiver deixando rastro na pista, é porque ele está cortando a água e está tendo contato com o chão. Se não está deixando o rastro, não pise no freio, porque o seu veículo está aquaplanando. É o seguinte, esse ponto aqui, transferência de massa, demanda um pouco mais de atenção. Então vai lá, toma sua água, refresca a cabeça e volta cá, porque a gente vai falar desse assunto já. Tchau. 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 Tchau.